Oi meninas, tudo bem? Eu ia responder uma tag que eu deixei lá na fanpage do Tudo o que você gostaria de saber Pra quem não sabe ainda, vai pra aqui embaixo Tudo o que você gostaria de saber, procura lá no facebook e você vai achar a minha fanpage E eu deixei, se vocês queriam que eu respondesse alguma sugestão, alguma tag E aí a Laís Telles me passou a tag, abrindo o coração E aí eu anotei ela, tá tudo aqui ó, bonitinho, no papel E eu vou responder pra vocês Bom, são nove perguntas? Eu acho que é Não, são mais, são vinte perguntas, maluca Vamos lá Primeira pergunta é o nome completo Meu nome completo é Ariane Alexandra, muita gente fala Alexandra, mas não tem problema É Alexandra Batista Santagta Santagta quase ninguém sabe pronunciar ou não sabe escrever É italiano E normalmente quem é Santagta é da minha família Porque a família Santagta só tem a gente mesmo Então é isso, Ariane Alexandra Batista Santagta Dois Casado ou solteira? Tem filhos? Eu sou solteira, eu não tenho filhos, eu nunca me casei Eu quase noivei, mas eu não me casei Três Qual cidade você mora e onde nasceu? Eu moro na cidade onde eu nasci Eu moro em Santo André, Barra Mauá Tem muita gente que fala que é Mauá Tem muita gente que fala que é Santo André Mas eu moro na divisa mesmo E eu nasci em Santo André No hospital Santo André Eu nasci em Santo André Sou santandreense Quatro Tem irmãos? Quanto? Eu não tenho irmãos Eu sou filha única E eu sempre reclamei muito isso com os meus pais Por eu ser filha única Eu sempre queria ter um irmão mais velho E eles não me deram Cinco O que te deixa feliz? O que me deixa feliz É fazer outras pessoas felizes Se eu tiver um meio de fazer outras pessoas felizes Eu vou estar muito feliz Aquela sensação de você fazer alguém feliz Te deixa muito mais feliz Eu sou muito assim Então se eu tenho algum problema na família Que esteja cabível a mim resolver E eu conseguir resolver Ou com a minha mãe Ou com a minha avó Ou sei lá Namorado Primo E eu puder resolver Se estiver na minha mão Eu vou resolver E eu vou me sentir muito feliz Fora isso Ver a minha família bem Ver as pessoas que eu amo bem Isso me deixa muito feliz Seis O que te deixa triste? O que me deixa triste É o preconceito que existe no Brasil Existe muito preconceito com tudo E... Falta de educação com as pessoas Principalmente com deficientes físicos Isso me deixa muito triste E revoltada ao mesmo tempo Sete Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Bom Eu tive várias pessoas importantes na minha vida Uma delas se foi E... Hoje em dia Eu sempre fui muito família Mas hoje em dia Eu sou muito mais Então... Eu não tenho uma pessoa São... A minha família Assim... Que mora comigo Que é a minha avó Minha mãe Meu avô São as pessoas mais importantes da minha vida Porque sem eles Eu não sei o que eu sou Assim É a fonte de alimento Para a minha vida Seguir em frente O fológico É... Tenho os meus amigos Mas eles são a base essencial Para mim continuar Assim A enfrentar qualquer obstáculo E certo Tem outras pessoas também Oito Já fez alguma loucura por amor? Não Nunca fiz loucura por amor Eu acredito que tudo que eu fiz É... Foi... Normal Não teve nada de muito É... Excepcional Assim Eu acredito que a maior loucura Que eu fiz Foi ter Ido Estudar Muito longe Da onde eu moro Eu moro em Santo André E eu fui estudar na Barra Funda Por conta de amor Por conta de um namorado Não me arrependo Porque eu conheci muito São Paulo Eu comecei a... 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 A engolir São Paulo Coisa que eu não sabia Eu era muito caipira Eu sempre brinco isso com os meus amigos Mas é verdade Eu não sabia andar de trem Eu não sabia andar de ônibus E graças à faculdade Graças a eu ter essa revida volta na minha vida Hoje eu sei andar em São Paulo Eu sei me virar Lindamente Então Acho que foi a coisa mais absurda Assim Que eu fiz Foi ter vindo fazer faculdade Na Barra Funda No centrão de São Paulo Assim Sendo que eu moro em Santo André Então tipo Eu demorava às vezes Uma hora Uma hora e meia Quase duas Pra voltar pra casa Então eu voltava muito tarde Mas eu não me arrependo A... Voltaria no tempo Pra consertar O quê? Eu voltaria no tempo Pra consertar Talvez eu teria aproveitado mais O tempo que eu tive Com pessoas que já partiram Meu pai Minha bisavó Meu avô Talvez eu teria aproveitado mais Não sei Eu acho que eu teria aproveitado mais Assim Eu teria falado muitas vezes mais No telefone Pessoalmente Eu te amo Eu preciso de você Não que eu não falava Eu falava Mas eu acho que nunca é demais A pessoa saber, né? Eu acho que seria isso Dez Ter algum tipo de preconceito Não Eu odeio preconceito Eu acho que por mais que seja A pessoa Preconceito é o ruim Qualquer um E ainda mais a gente Que é da área da educação A gente não pode ter preconceito de nada Então eu não tenho preconceito E eu simplesmente Eu detesto pessoas Que tem preconceito Ou seja Qual for o preconceito Que ela tem Eu detesto Onze Qual sua flor preferida? Isso é uma coisa muito séria Porque eu não Sou muito fã De flor Dois Plantas E tal Eu acho linda Mas eu não gosto Seria orquídea Eu acho Acho muito bonita Doze Qual o seu doce preferido? Eu adoro chocolate Eu sou chocolate Transfimida E um dos motivos De minhas dietas Não darem certo É porque No meio da TPM Eu confio muito chocolate Meu Ano 13 Meu prato Predileto Eu gosto muito de massas Eu gosto Gosto muito de massa Lasanha Macarrão Coisa que engorda Assim Eu adoro Gosto bastante Mas assim Mais especial Vai Lasanha Eu gosto de fazer Eu gosto de comer Gosto bastante 14 Qual o momento mais bonito Que viveu? Olha O momento mais bonito Da minha vida Como eu sempre falo Foi o momento que Eu nasci nessa família Que eu nasci Eu tive um pai maravilhoso Eu tenho uma mãe maravilhosa Eu tenho os avós Que são a benção de Deus Apesar dos primos Família em geral São A minha família linda Mas eu ter nascido Nessa família Da minha mãe ter me gerado De ter um pai Que era mais do que um pai Era um amigo E ter uma avó Que não é avó É mãe E ter um avô Que não é avó É pai Sabe E ter nascido neles Acho que foi O melhor momento Da minha vida De eu ter conhecido O cara que foi meu pai Assim, sabe E É isso Acho que foi esse O momento mais feliz Da minha vida Qual o momento mais triste Que viveu? O momento mais triste Que eu vivi Foi o ano passado Em novembro Dia 1º de novembro Foi a morte do meu pai É Faz seis meses Que ele faleceu De infarto Agudo E é muito difícil ainda Apesar de De eu estar sorrindo De eu estar levando A minha vida normalmente Eu sei que ele está Num lugar ótimo Mas É muito difícil Porque a gente Tinha uma relação Maravilhosa Ele faz muita falta E esse foi o momento Mais triste Que eu sempre digo Que tem um buraco Do lado do meu coração Que é o lugar Onde que Ninguém vai preencher Só ele preencheu Eu agradeço Por ele ter feito Assim Os 24 anos Da minha vida Os mais importantes E os mais inesquecíveis Mas eu sinto muita falta E foi o dia Que eu jamais imaginei Que eu ia ter Uma percação tão grande Na minha vida Na minha família Foi a morte do meu pai 16 Uma frase Olha Eu tinha várias frases Mas depois que eu ouvi Essa música E foi no momento Que eu mais assim Tive várias perdas Assim É Foi a morte do meu pai Eu terminei um relacionamento De 4 anos Na qual Todo mundo quer Que você faça uma coisa E você não faz Mas Ela me tocou Pelo fato de eu ter perdido Meu pai E Eu olhei assim Eu falei Nossa É bem o que a gente sente Meio assim Quando a gente Se sente sem chão Você pode estar amparado Pelas melhores pessoas Possíveis Mas você se sente sem chão E foi uma frase Da música Do Teatro Mágico Pra quem não conhece Coloca aí no Youtube O Teatro Mágico Que vocês vão conhecer O nome da música É Quando a fé ruge E a frase Que eu gosto muito Dessa música é Quando a fé ruge No meu coração dilata É Quando a fé ruge E o meu coração dilata É linda Essa frase Eu acho que é bem isso mesmo A gente tem Às vezes a gente tem Ferrugem no coração E O coração Às vezes está dilata Mas lá no fundo Quando você tem fé Quando você acredita Nas coisas O coração dilata O coração mostra Pra você Que você pode estar Sem chão Hoje Mas amanhã Sempre vai ter um motivo Pra te fazer sorrir E é bem isso Se eu já sofri 17 Se eu já sofri Algum tipo de preconceito Já Por eu ser gordinha Claro Eu já fui chamada De baleia sospina Free willy E todas as pessoas Que passam por isso Sofrem preconceito Hoje em dia É taxado de bullying Mas na nossa época Não tinha isso Não tinha professor Que parava a aula Por conta do aluno Estar zoando você A noite inteira Ou o dia inteiro E todo mundo Já sofreu preconceito Eu já 18 Você é feliz? Eu sou muito feliz Graças a Deus Apesar de eu ter passado Por decepções Na minha vida Eu sou muito feliz Hoje eu sou uma nova ariana Eu sou totalmente renovada E graças a Deus Eu sou muito feliz E eu tenho muito Que conquistar ainda Eu tenho um mundo Aí afora Pra me engolir E eu sei disso E eu tô A cada dia Tô colocando Um tijolinho Na frente do outro Pra ter construído Aí o meu castelo Lá na frente Eu sou muito feliz Graças a Deus Eu só tenho que agradecer A todas as pessoas Que apareceram na minha vida A tudo que aconteceu Na minha vida Eu só tenho que agradecer 19 Qual a sua religião E quem é Deus Para você? A minha religião Bom Eu não tenho uma religião Se eu falar assim Ah, eu sou evangélica Não Eu aprendi isso Com meu pai A gente A minha família A minha mãe É católica Ela vai na igreja Toda quinta-feira Toda terça-feira E se puder De domingo Ela também vai Minha mãe vai em grupo De orações E ela se encontra Muito nisso Eu sou muito devota De santo Vocês podem reparar Mas assim Eu acredito em Deus E eu não tenho Uma religião específica O que tiver Que eu catar Em cada religião Eu cato pra mim Então se um evangélico Chegar pra mim E falar uma palavra Do Senhor Que toque o meu coração Eu vou usar aquela palavra Aquele trecho Daquele evangelho Que ele disse pra mim Ou se um bandista Vier me falar Alguma coisa Sei lá De Oxalá De Emanjá Que me tocar Ou de algum Eu vou pegar pra mim E se alguém da igreja Me tocar O Espírito Santo Enfim Eu vou catar De cada religião O que me convém Pra mim Eu não tenho preconceito Com religião Eu acho que é algo Que é muito idiota Você ter preconceito Com a religião Eu já trabalhei Com evangélico Eu já trabalhei Com um bandista Eu tenho amigo Um bandista Eu tenho amigo Evangélico Eu tenho amigo Kardecista A minha avó É kardecista Ela Vai em centro Kardecista E Eu não vou Em nenhum lugar Eu já fui De igreja católica Eu ia em grupo De oração Eu ia em encontros De jovens Mas eu parei Há um bom tempo Mas assim Quando eu tenho necessidade Eu leio a bíblia Eu rezo Todas as noites Eu sou devota De Santo Antônio De Santo Expedito Assim Eu amo eles Eu gosto muito De São Bento Tanto que eu tenho Uma medalhinha De São Bento Aqui que eu venho Na minha avó Adoro São Cosme São Damião E a minha mãe É muito devota De Nossa Senhora Aparecida Então ela me deu Esse torcinho Quando ela foi Agora pra Aparecida Do Norte E eu tirei Meu escapulário Mas assim De Santo Eu sou totalmente devota Adoro Santo Então Eu acho que Religião é um rótulo Você tem que acreditar No que te convém Se você se sente bem Indo no centro de Umbanda Vá no centro de Umbanda Se você se sente bem Numa igreja evangélica Vá numa igreja evangélica Se você se sente bem Na católica Fazendo um grupo de oração Vá Vá onde que te faz feliz Não liga pro que os outros Falam de você Não liga pro que os outros Falam da religião Eu acho que a pessoa Tem que conhecer a religião Antes de criticar Porque eu vejo Eu tenho muitos amigos Que são da Umbanda E são muito criticados Porque eles acham Que você mata bicho E a Umbanda Não mata bicho A Umbanda Não é o candomblé Vocês confundem muito Então Você tem que saber Exatamente Antes de criticar Uma religião Então Eu não tenho uma religião Eu acredito em Deus Eu acredito na palavra do Senhor Eu acredito Que tudo Que envolve A natureza A vida De cada um Tem um dedo De Deus Tudo tem um porquê De acontecer E Deus Tá na frente De tudo Como eu sempre Quando eu levanto De manhã Eu converso com Deus E eu falo Senhor Não seja feita A minha vontade Sim a sua Então tudo que acontece Na minha vida Foi a vontade de Deus E Deus Deus pra mim É um cara maravilhoso Que Através De um olhar De uma pessoa As vezes ele usa as pessoas Pra falar com você Vocês podem não acreditar nisso Mas Muitas vezes Quando você precisa De uma palavra de consolo Sempre vem alguém E te fala Aquilo que você precisa ouvir E eu acredito muito nisso Que Deus toca as pessoas Que Deus Modifica as vidas das pessoas E Deus é um cara que Sem ele Você não sabe Que você tá perdendo Assim sabe Eu aprendi isso muito Na minha família A gente Prega muito isso E Eu não vivo Sem rezar Eu não consigo Acordar E não rezar E dormir E não rezar E as vezes Quando eu tô me sentindo Agoniada Eu me tranco As vezes até no banheiro Quantas vezes eu já me tranquei Em banheiro de faculdade Pra rezar E rezo Não tô nem aí Porque os outros Estarem do meu lado O que vão pensar de mim Eu rezo Me deu vontade de rezar Me deu uma vontade De falar com Deus Eu vou falar onde eu tô Não tô nem aí 20 Qual a maior lição de vida? A maior lição de vida Que eu tirei na minha vida Nos meus 24 anos e meio Que eu vou fazer 25 ano que vem Ano que vem não Mês que vem É que Por mais triste Que as coisas aconteçam Na sua vida Você sempre vai tirar Um aproveito disso Lá na frente Hoje você pode Estar chorando Amanhã você vai Estar sorrindo E vai estar agradecendo Por certas coisas Que aconteceram Como posso dizer É aquele Grande versinho Que sempre rola No facebook O choro pode durar A noite inteira Mas a alegria Vem no amanhecer Isso é verdade Apesar de eu ter perdido Meu pai Apesar de eu Não estar empregada Eu sou muito graciada Eu Terminei uma faculdade Eu tenho pessoas maravilhosas A minha avó Tenho amigos maravilhosos Tenho pessoas que cuidam de mim Pessoas que se importam comigo Pessoas que Que querem estar perto de mim Eu sei que eu não tenho meu pai Mas eu tenho minha mãe Eu tenho minha avó Tenho meu avô Tenho meus primos Tenho tio Tenho tudo Que se eu precisar A qualquer momento Eu posso ligar E posso contar Então E as vezes também Assim Eu sempre pensei nisso Não é fácil Você perder um pai Que era tudo pra você Mas também É legal Porque você começa A ser mais adulta Você começa a resolver As coisas que Muitas vezes você Deixava de resolver Sabe Que muitas vezes Você Agora não tem mais pai Então Vamos lá Vamos ajudar sua mãe E vamos Seguir Sabe Eu acho que sempre Por mais decepção Que você tenha na vida Você tem Tirar aproveitamento Desse momento Tem alguma coisinha Boa no fundo Disso que você vai falar Poxa Aconteceu isso Mas lá Eu também consegui Amadurecer Eu consegui Ser essa pessoa As pessoas As pessoas me notam Isso E é isso Gente Eu acho que Essa é a maior lição De vida Você tirar Um coelhinho Da cartola Mesmo tendo Várias decepções Na vida E nunca deixar De acreditar em você Nas pessoas Que confiam em você E que acreditam em você Isso é o que importa Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo Quem quiser responder a tag Sinta-se à vontade Entre sem bater E venha responder a tag Manda de resposta Pra mim Que eu quero ver Todas as respostas Após vocês verem esse vídeo Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau